Música Meu Israel, eu não te abandonei Ah, se tu soubesse o quanto eu te amei Eu quis te abrigar com meu amor Mas foi você quem me abandonei No teu carro de peito eu disse te lembrar Os teus doutores me amei para ouvir Eu sou o Israel, me fez chorar Volta Israel, a me abra Volta Israel, a me abra Eu quero ouvir os louvores de simão Quero escutar o louvor do meu coração Eu quero ouvir os louvores de simão Vem te tocar com a tua adoração Vem te tocar com a tua adoração Eu quero ouvir o meu povo de adora Volta Israel, a me abra Vem te tocar com a tua adoração 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 Salva a Tua voz, quero que a Tua adoração Volta a Israel a tocar o meu coração Vem, me dito para ouvir o Teu louvor Volta a Israel, o Teu Senhor Em mim, o Teu lugar Vem, me dito para ouvir o Teu louvor Vem, me dito para mim Vem, me dito para ouvir o Teu louvor Vem, me dito para o meu緒 Vem, me dito para ouvir o Teu louvor Vem, eu quero ouvir de novo a Tua voz Quero ouvir a Tua adoração Montanista é o lugar do meu coração Vem e lhe convidar o seu amor Montanista é o nome do Senhor Vem me abencar O meu lugar do meu bem Sou o meu de novo a Tua voz Montanista é o nome do meu coração Vem e lhe convidar o meu coração Montanista é o nome do Senhor Vem me abencar Vem e lhe convidar o meu coração Vem e lhe convidar o seu amor Montanista é o nome do Senhor Montanista é o nome do Senhor Vem e lhe convidar o meu coração Vem e lhe convidar o meu coração Vem e lhe convidar o meu coração Montanista é o nome do Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL